Há mais de 20 anos atrás, estávamos vivenciando uma era onde o rock nacional aparecia em peso na MTV e também fazia algumas pontas na telenovela Malhação e também em outros lugares na mídia. Diz aí quem não passou a conhecer diversas bandas da época assistindo TV ou ouvindo rádio. Nem imaginávamos que existiria YouTube para isso. Uma época em que o maior rage eram as bandas novas, principalmente as emos, que hoje em dia, comparando com o cenário atual, quem diria e quem dera os hits do momento fossem as tais músicas emos. Ou alguma música pop nacional, cantada por mulheres, embalada por alguma novela global, ou enfim, naquela época nem se compara com a de hoje. Hoje, os tempos são outros. Músicas reaproveitadas, letras sem nexo, visando apenas em ter um trecho chiclete e irritante para viralizar em um TikTok da vida. Literalmente, músicas sem alma. Pois é. E nesse episódio, vou contar um pouco para vocês como foi o ano de 2003 na história do rock e metal e ver que naquela época estávamos reclamando de barriga cheia. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock. Aqui quem fala é Pablo Sato e só vou dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro, para você se inscrever aqui no canal. Estamos com uma humilde meta de 40 mil inscritos e conto com a sua ajuda. E o segundo recado é sobre essa série de vídeos. Caso não viu de outros anos, vou deixar linkado a playlist. Agora sim, chega de enrolar. Prepare o santo graal e vamos viajar há 20 anos atrás. Bom, como já é de costume, vou contextualizar um pouquinho como que foi o ano de 2003 para a gente entrar no clima. Foi em 2003 que teve a guerra no Iraque. Pois é, foi nesse ano que teve a coligação liderada pelos Estados Unidos para enfrentar uma guerra contra o Iraque. Que na ocasião era contra o Saddam Hussein. E foi nesses episódios que teve a famosa invasão do Iraque. Bom, eu não vou detalhar sobre esse episódio porque aqui não é um canal de história. Mas fica a dica para pesquisar sobre isso. Foi nesse mesmo ano, em 2003, em 6 de agosto, morreu o fundador da rede Globo. Do grupo Globo em geral, né? O Roberto Marinho, com 98 anos de idade. E por falar em TV, né? Já pisando um pouquinho na cultura pop, foi em 2003, mais especificamente em 28 de setembro, que foi exibida pela primeira vez a transmissão do programa Pânico na TV. Que esse programa ia causar muito ainda. Bom, e por falar em cultura pop, então vamos falar de cinema. Foi em 2003 que foi lançado o último filme do Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. Que basicamente ganhou vários Oscars. Um dos melhores filmes de todos os tempos, independente do gênero. Mas também tivemos outros filmes clássicos, como Procurando Nemo, Todo Poderoso, O Último Samurai, Piratas do Caribe, A Maldição do Pérola Negra, sendo o primeiro filme dessa saga. E também fechando a saga de Matrix, com Matrix Reload, no primeiro semestre de 2003, e Matrix Revolutions, no segundo semestre de 2003. Sinceramente, eu não lembrava que os dois filmes foram lançados no mesmo ano. Mas, sim, foi. Eu pensava que foram em anos diferentes, mas, enfim. E pra encerrar o assunto de cultura pop, vamos já iniciar com a música. Foi nesse ano que tivemos o lançamento do acústico MTV do Charlie Brown Jr., considerado um dos melhores acústicos do Brasil e ganhando certificado de platina. Eu não costumo falar dos álbuns ao vivo, coletâneas, mas esse aqui eu tive que abrir uma exceção que é muito bom mesmo. Bom, e na música? Tivemos a morte do rapper Sabotage, que foi assassinado, e também de Maurice Gibby, cantor, compositor e músico da banda britânica B.D.S. Bom, já que eu falei de álbuns, então, vou iniciar agora só dos discos e lançamentos que ocorreram no ano de 2003. E por falar em lançamentos, vou já falar de estreias. Foi no ano de 2003 que teve o primeiro álbum da Pitty, Admirável Ship Novo, pra mim o melhor disco da cantora. Bom, enquanto tem Pitty, que estreou com tudo, temos também os velhos de guerra. Por exemplo, a Rita Lee lançando O Balaco Baco, com a música que virou hit, uma das melhores dela, que foi Amor e Sexo. E o Titãs lançaram o disco Como Estão Vocês, embalados pelo hit Provas de Amor. Existem provas de amor, provas de amor, apenas provas de amor. E o Skank que lançou o disco Cosmotron, um disco muito bom, viu? Vale destacar aqui a música Vou Deixar. É um hit da banda, e quem não lembra dessa música tocando na novela da Cor do Pecado? Quem também lançou o disco foi a banda Matanza, com o disco Música Para Beber e Brigar. E o Rapa lançou o disco O Silêncio, que precede o Esporro. Agora eu vou falar das estreias e discos internacionais, começando com a banda Jet, com o disco Jet Boring. Também tivemos a estreia de The Darkness, com o disco Permission to Lens. E a banda Kings of Leon lançou o disco Youth e Young Menonch. Bom, e sobre as estreias internacionais, eu deixei três discos por último. Eu deixei pra falar três discos por último, que aqui vale um baita destaque. O primeiro vai para o disco Frank, da cantora Amy Wainhouse. Aqui já demonstra o quão boa era essa cantora, e que ainda iria fazer muito barulho nos próximos anos. Outra banda que estreou com tudo foi o Epica, com o disco The Phantom Agony. E por último, um dos melhores discos do ano de 2003, e também foi uma estreia grandiosa, foi a banda Evanescence, com o disco Fallen. E lembrando, eu já fiz um vídeo próprio desse disco, onde eu faço uma breve análise e algumas histórias. Fica a dica aí. Bom, agora eu vou dar sequência aos outros discos. Temos a banda Music, com o disco Absolutium, sendo o terceiro da banda. Quem lançou o disco também em 2003, foi a clássica banda de Purple, com o disco Bananas. E olha só, em homenagem ao Brasil. E na boa, esse disco é muito bom, viu? Eu vejo pouca gente falando dele. E nesse vídeo também temos banda japonesa. E no caso, é a banda Bizes. Não sei se eu falei certo, mas é uma banda de Hard Rock, que lançou o disco Big Machine. A banda Dropkick Murphys, também lançou um disco chamado Blackout. E uma das bandas mais faladas da atualidade, o Warpath, lançou o disco Damnation. Outra banda que é bem falada nos dias de hoje, é o Death Tones, que lançou o seu disco auto-titulado. E o nosso vovô do rock, Alice Cooper, lançou o disco The Yes of Alice Cooper. Bem bom esse disco, tá? Também tivemos o disco do Snow Patrol, Final Straw. E a banda Radiohead lançou o disco Hell To The Thief. E a banda Type of Negative lançou o disco Life Is Killing Me. Quem também lançou o disco em 2003, foi a banda The Strokers, com o disco Room of Fire. Outra banda que fez bastante sucesso na década de 90, principalmente no finalzinho, e que também lançou o disco em 2003, foi o The Office Spring, com o disco The Splinter. E por falar em banda que fez sucesso na década de 90, e que também lançou o disco em 2003, foi o Skid Row, com o disco Tickens King. que, convenhamos, não foi a mesma coisa dos discos lá da sua era de ouro. Foi com outro vocalista, o Johnny Söllinger. O disco é bom, mas, né, não se compara. Outra banda que fez bastante sucesso na década de 90, começou a capengar um pouquinho no final da década, foi o Metallica, com o disco polêmico Set Ender. Já fizemos um vídeo também, somente falando desse disco. Eu acho ele muito bom, tem músicas ótimas, como o Fanteek, mas eu também entendo as críticas desse álbum. Mas vale a pena escutar, vai, pra quem nunca escutou. Quem também lançou o álbum no ano de 2003, foi a banda Dream Theater, com o disco Train of Traum. E, aqui, temos a formação clássica da banda. E uma coisa que eu já percebi, aqui nos comentários dos vídeos do canal, você tem interesse de eu contar a história do Dream Theater? Comente aí embaixo. Outra banda que lançou o disco foi o Machine Head, com o disco Through the Ashes of the Fire. Bom, estamos chegando quase no final dos discos lançados em 2003, e eu deixei os melhores por último. Começando com o disco auto-intitulado da banda Blinking Only 2. Outra banda que lançou o disco que fez bastante barulho na década de 2000, foi o Nickelback, com o disco The Long Road. E a clássica banda Iron Maiden lançou o famigerado Dance of Death. Um ótimo disco, pra mim um dos melhores da década de 2000. E eu posso dizer mais, ele talvez é um dos melhores discos que o Iron Maiden lançou nos últimos 20 anos. Outra banda que fez bastante sucesso e que lançou o disco no ano de 2003, foi o Limp Bizkit, com o disco Results May Vary. Foi nesse disco que a banda regravou um sucesso da banda The Who, que foi a música Behind Blue Eyes, que muitos dizem que ficou melhor na versão do Limp Bizkit. Pra mim as duas versões são muito boas. E a recém-banda Rubens Tank lançou o disco The Ransom, que a música título do disco fez muito sucesso. Mas eu digo muito sim com força, viu? Tocou em Looping no ano de 2003. E é boa por sinal. E olha só quem temos aqui, o Avenida Sevenfold lançou o aclamadíssimo disco Walking The Fallen. É nesse disco que contém o hit Chapter 4. Eu iria deixar esse disco por último, dizendo que era o melhor disco de 2003, mas eu mudei um pouco a minha opinião. Mas eu já chego lá. Vou falar agora do disco Meteora do Linkin Park, recheado de sucessos. É um disco que dispensa qualquer apresentação. Quem nunca ouviu, escuta. Vale muito a pena. Já fizemos um vídeo somente falando desse disco. E fica aqui a menção como um dos melhores discos de 2003. Bom, antes de falar do último lançamento, vale algumas menções honrosas. Eu separei aqui três discos do estilo pop. Nada mais, nada menos que o disco de estreia do Bross. Grupo formado pelo programa Popstar do SBT. E o segundo disco do grupo Rouge, que foi o primeiro grupo formado pelo programa Popstars. Só que dessa vez com mulheres. E eu acho que Bross e Rouge, pra quem mora no Brasil e viveu o ano de 2003, dispensa qualquer apresentação. Um outro disco que vale a menção, não podia deixar de falar dele, foi o da Madonna, o American Life. Disco que foi um pouquinho polêmico pelos assuntos que ela abordava. E agora, pra fechar com chave de ouro, vale destacar o disco Elephant, da banda The White Stripes. Nada mais, nada menos que, eu arrisco a dizer, o último grande hino do rock, que foi a música Seven Ed Army. Música que é muito tocada nos estádios, e foi adotado por diversas torcidas de clubes de futebol. Música 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 Bom, então é isso galera. Esse foi o ano de 2003, no mundo do rock e do metal. Se eu esqueci de citar algum acontecimento, algum disco, comente aqui embaixo, com educação, beleza? Talvez num futuro não tão distante, eu vou recolher todos os comentários de lançamentos de músicas que eu esqueci de citar, dos vídeos que eu já fiz, e eu faço um vídeo a parte, ou talvez um segundo vídeo de 2003, se tiver muita coisa. Novamente, peço pra você se inscrever no canal, isso ajuda demais. Deixando o seu like também ajuda muito, deixando o comentário ajuda mais ainda. e isso mostra pra plataforma que o vídeo está sendo bastante relevante e entrega pra mais gente. Bom, não se esqueça de conferir os demais vídeos que a gente falou sobre algum ano específico. Deixe aí nos comentários qual o ano que você quer que eu fale, ou alguma outra sugestão de vídeo. Um dia a gente vai fazer, tenha fé. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.